Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Sou Riu Goli Fagondes, 11 de março de 2020, na descrição do vídeo. Vocês encontram o link pra essa matéria. Gente, tem aqui o vídeo da Miria Churraski, não, da Miria Torrito, não, Miria Peito, não. Miria Torrito, a cara que ela faz nesse vídeo de decepção, não tem preço. Tem até uma foto aqui que tiraram, não tem preço. Vai continuando. Gente, tenham paciência. Hoje a minha internet parece que o pessoal da esquerda tá fazendo algum tipo de mandinga por aí. Mas nós estamos aqui, filho. Nem que eu tenha que empurrar esses vídeos pra dentro da internet, na mão, assim, na manivela. Mas eles vão hoje pro ar. Tá demorando, talvez tem mais de hora pra postar um vídeo. Mas vai, vai, não tem problema não, gente. Daqui pra de noite esses vídeos chegam aí. Bom, galerinha, curta o nosso canal, gosta do nosso trabalho. Na descrição do vídeo você encontra a conta bancária pra aqueles que puderem, quiserem nos ajudar. Quero mandar um alô aí pra o Roniton. Ó, Roniton. Um abraço, meu querido. Valeu, né? Tá aí, os vídeos tão demorando, mas chega já, viu? Vamos à matéria, gente? Sem muitas delongas? Rodrigo... E o interessante foi quem desconcertou ela, Rodrigo Maia, né? Mas, é claro, o Maia não deixou das alfinetadas dele, né? Mas ele deu uma quebrada... Ó, ó, ó. Em entrevista a Miriam Leitão, Maia fala sobre possibilidade de impeachment de Bolsonaro. Vou tentar passar o áudio pra vocês do vídeo aqui, tá? O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, recentemente concedeu uma entrevista à jornalista do Grupo Globo, Miriam Leitão, falando sobre o atual momento político brasileiro. A relação entre Executivo e Parlamento, entre outros. Olha só. Miriam questionou Maia sobre o possível impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro. E se ele levaria o processo adiante caso chegasse em suas mãos. O presidente da Câmara respondeu com clareza. Esse crime não existe, afirmou Maia. A jornalista insinuou um possível crime de responsabilidade por parte do presidente. Aí é a parte mais bacana, né? Se liga aí, ó. Cadê? A resposta causou uma nítida insatisfação na jornalista que não conseguiu disfarçar a sua expressão facial, digna dos tradicionais minis encontradas nas redes sociais. Aqui tem pra você conferir... Deixa eu ver aqui, gente. O negócio... Eu quero mostrar pra vocês, eu quero ter o prazer, não sei se vai dar pra vocês verem aí, chegar pertinho da tela. Não sei. Ai, meu braço tá doendo aqui. Gente, dá pra vocês verem a cara de Miriam Leitão? Gente, não tem preço isso aqui não, mano. Deixa eu tirar da gente, tá bom. É, compartilhar com vocês essa alegria que não tem preço. Ô, meu Deus. Cadê? Ih, a tela pra voltar agora. Pronto, voltou. Deixa eu ver. Deixa eu ver pra onde é que voltou a minha tela agora. Bagunçou, foi tudo aqui. Pera aí. Ai, ai, vai daqui. Aqui, pronto. Deixa eu descer aqui agora. Cadê? Rapidinho. Pra onde foi que eu parei? Meu Deus. Bagunçou, foi tudo. Aqui. Pronto. Maia afirmou que não trata de... Olha só qual foi a resposta de Maia que deixou ela com essa cara de paisagem. Maia afirmou que não trata de hipóteses e acredita não ser saudável ficar inventando mais problemas do que o país já tem. Entretanto, Maia não poupou o presidente de críticas quando indagado sobre a possível quebra de decoro por parte de Bolsonaro. Vou ler de novo. Cadê? Entretanto, Maia não poupou o presidente de críticas quando indagado sobre a possível quebra de decoro por parte de Bolsonaro. Eu acho que conflita. Ataca demais a imprensa e o Congresso. Acho que ele está indo além do que deveria, disse o presidente da Câmara. E nós vamos conferir aqui o áudio, gente. Vou tentar configurar o arma aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se vai dar celto. Tomara que dê o celto. Se chegar o pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro e diante de crime, de fato, que ele tenha cometido crime de responsabilidade, o senhor toca o processo adiante? Esse crime não existe. Ó. Eu não vou tratar de hipótese. O crime não existe. Acho que a gente não deve criar mais conflitos no Brasil do que a gente já tem. O senhor acha que o presidente tem quebrado o decoro? Eu acho que o presidente tem uma forma que respeita pouco a liturgia do cargo. Isso gera conflitos. Só é liturgia ou é quebra o decoro? Eu acho que ele conflita. Às vezes ataca demais a imprensa, ataca demais o Congresso. Quando ele faz uma acusação de conotação sexual a uma jornalista, ele está quebrando o decoro ou não? Eu acho que ele está indo além do que deveria. Isso, sem dúvida nenhuma, gera conflitos e mais, gera insegurança. Aqueles que estão olhando o Brasil como um porto seguro ou inseguro para investimentos. Se o senhor conseguir aprovar a agenda econômica e ajudar o país a sair da crise, isso aí pode favorecer a reeleição de Bolsonaro? Eu acho que a gente não tem que estar preocupado com a reeleição ou não do Bolsonaro. Faço perguntas dela, gente. Nós temos 1 milhão e 200 mil crianças que todo ano abandonam a escola. Nós temos 52 milhões de brasileiros que vivem com 5 dólares por dia. Nós temos uma informalidade enorme na nossa economia. Então nós temos muitos problemas para a gente estar olhando o que vai acontecer em 2022. Eu acho que se o Parlamento, junto com o Poder Executivo, tomarem as decisões corretas, nós estaremos no caminho certo para reduzir desigualdade e pobreza nesse país. O que vai dar em 2022, eu acho que é um assunto que precisa ser deixado para o ano adequado. Mesmo assim, ser deixado para o ano adequado. Há informações de que o senhor abandona a vida pública em 2022. Abandona, sai do Congresso e vai para... As pessoas gostam de cuidar da vida dos outros três anos antes. Eu faço política há muitos anos, fudo do setor privado, tenho uma ótima relação lá. Tem vontade de votar para o setor privado? Ela não espera. Eu acho que eu estou no momento que poucos políticos tiveram na sua vida. Então, não posso falar, vou abandonar a política. Sendo o tempo do presidente da Câmara nesse período. Bom, está aí. Gente, vocês perceberam? Vocês perceberam? O tempo todo que ela pressiona ele para atacar o governo. Ele pressiona... Ela pressiona ele para... Ops. Ele pressiona ela... Oh, perdão, gente, que eu me atrapalhei aqui. Vocês perceberam que o tempo todo ela tenta jogar o Maia contra o presidente? Agora, e o Gleir, por que o Maia não abriu o verbo? Gente, volto a dizer. Essa entrevista do Maia aqui é a prova que o dia 15 de março deu uma freada nesse Congresso. Deu uma freada. Essa entrevista aqui, primeiro, eles já tinham falado em impeachment de Bolsonaro. Trouxe matéria aqui, trouxe... Eles falando. Agora você vê o cara dizendo que não existe nenhuma possibilidade. Quer dizer, não existe nenhum crime. Peraí, mas e os vídeos que foram ali lançados e jogados? É o impeachment, é o fim do mundo! Não tem, gente. Agora, por que que não tem? A ameaça do povo no dia 15 fez esses camaradas mudarem um pouco a rota. Você vê que ela tenta jogar as eleições pra reeleger Bolsonaro. Você vê que ela tenta fazer um supositório. Você vê que ela tenta um monte de coisa ali e o Maia só vai, né? Ah, ficam cuidando da vida dos outros. Foi uma perda, encarca. Você vê que ela tentou jogar o negócio do furo de novo. Tá vendo? Mas o Maia... Cara, ó, eu vou ser sincero. Eu não sou bobo, preste atenção. Eu não sou bobo pra cair na lábia. Isso aqui, pra mim, do Maia, é só uma... Máscara, né? Mas o fato de deixar a mulher desconcertada, logo quem? Miria Churrasquinho? Cara, pra mim, foi uma entrevista e tanto. É óbvio. Como eu disse a vocês. Eu mesmo não caio nessa narrativa. É óbvio e claro, né? Ninguém é bobo, ninguém é trouxa de acreditar que o Maia se consertou, botaram o parafuso de volta no lugar do menino. Não, né? Inclusive, você vê que ele dá as alfinete... Você vê que ela tenta dizer aquela questão do decoro. Você acha que o presidente fez uma quebra de decoro? Você vê que ele se sai. Você vê que ele se sai. Dá pra você perceber que ele dá uma escapulidinha, saída pela direita. Ele não responde essa. Ele responde a pergunta dizendo, não, eu acho que ele... Ele, às vezes, passa um pouco do limite, né? Inclusive, ele até fala assim... É uma forma, quando ele vai explicar que é uma forma do presidente agir, que é o jeito dele... Você pode prestar atenção, depois você pode conferir. Na hora que ele vai falar isso, ela entra, corta. Que é pra não deixar ele falar essa questão. Justificar o ato do presidente. Então, só essas partezinhas já é prazerosa a gente ver. Agora, é claro, gente. Ninguém se iluda, não. Ninguém vai na onda. É só uma tentativa de esfriar um pouco os ânimos do fervor do povo. Essa tentativa aí, tá? Então, a fala dele não é uma fala pra gente se iludir. É uma fala que deveria ser verdadeira. A postura dele, se ele realmente fosse um político, né? É por isso que eu falo pra vocês. Por que a gente gosta tanto do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro não tem essas firulinhas. Ele não tenta agradar o povo. Ele fala o que tem que falar e faz o que é preciso fazer. Essa turma aqui, eles fazem o que eles querem, mas tentam agradar o povo com palavras bonitas. Ele aqui, entre aspas, defendeu o presidente. É óbvio, gente. Ele tá querendo refazer a imagem dele. Prestem atenção nisso. Ele quer refazer... Não, nós não temos que pensar em 2022. Nós temos não sei quantos milhões de crianças que vivem com, não sei o quê, fora da escola. Não sei quantos milhões, 50 milhões de brasileiros que vivem a 5 dólares por mês. Quer dizer, por dia, parece. Sei lá, não lembro agora. Mas, enfim, a questão é que a colocação dele aqui é uma tentativa de apaziguar, de chamar o povo pra ele de volta, né? Agora, a parte boa da matéria são as diversas caras de paisagem. Você vê que ela tenta, ela se esforça. A mira, peitão, leitão se esforça de todo jeito pra atacar o presidente. E uma lá, uma em cima da outra e você vê a cara dela assim, aquela cara de paisagem. Meu Deus, me lasquei, me dei mal. E tem a fotografia que eu mostrei pra vocês, gente. Essa, entra na descrição, pega essa foto e manda aí pro WhatsApp. Compartilha essa alegria. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.